E aí gente, tudo bom? Hoje eu vou cantar com uma pessoa que tem a fama de ser bem sapequinha Tô super feliz que eu vou conhecer a Lecha, que eu vou cantar no Chá da Lecha hoje E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? E vai lá quem puder, quem tiver em São Paulo É no Tropical Butantan, a casa abre a partir das 23 horas E vai lá, vai lá pra ver a gente cantar, vai ser muito legal Meu coração não tá sabendo lidar com essa situação, eu já chorei Chorei, não, eu chorei de parar De parar, de parar a base Gente, pelo amor de Deus Eu posso ficar filmando ela aqui o dia inteiro pra vocês Eu amo Ihhh, alguém vai tocar hoje, hein? Nossa, tá tão lindo aqui, gente Você vê esse foco que fica mostrando Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui Maravilhosa Hoje tem Chá da Alice com a Lecha Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui Olha quem tá fazendo mais uma live Certas coisas não mudam Será que eu vou dançar hoje? Jesus Cristo Ai gente, olha aqui eu tô, tô com a Lu Encontrei meu mulete Encontrei minha parceirinha E daqui a pouco a Lu vai participar do show da Lecha Então fiquem aí, vejam os stories Tudo mudou O que eu sinto por você Não dá mais pra esconder Não vou Entendi, eu vou Teus beijos são pra mim E meu sabor Não dá pra resistir Preciso ver Eu quero ouvir Muito bem O amor chegou pra mim Vem Ó, lindo Amigo Cadê Dani? Cadê você? Essa mulher Brasil Essa mulher